Oi, legal, bacana! Vamos a Loto-Gol? É, Loto-Gol! A Loto-Gol que trouxe cinco contemplados! Loto-Gol, vamos lá então! Loto-Gol que vem do concurso 997, resultado de quinta-feira, 19 de julho de 2018. Primeiro jogo, Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio ganhou de 2 a 0. Segundo jogo, Flamengo e São Paulo. Flamengo perdeu o jogo de 0 a 1. 0 para o Flamengo, 1 para São Paulo. Terceiro jogo, Corinthians e Botafogo. Corinthians ganhou o jogo de 2 a 0. Botafogo, 0. Vitória e Paraná, o jogo ficou 1 a 0. Ceará e Esporte. O jogo ficou de 1 a 0 para o Ceará. Ceará ganhou este jogo. Então, vamos aos contemplados do concurso 997. Loto-Gol, cinco ganhadores. Os ganhadores vão receber cada um R$ 13.605,73. Os ganhadores com cinco acertos. Os que acertaram quatro acertos vão receber R$ 66,95. E quem acertou três acertos vai receber R$ 5,71. Os ganhadores de cinco acertos são um de Brasília, um de Caxias, um de Belém, um de Rio das Ostras e o último do Rio de Janeiro. Tá aí, então, o resultado da Loto-Gol. Boa sorte, boa sorte a todos aqui direto do canal do Comandante. Comandante Miguel.